E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é sobre um bug muito bizarro, galera, é um bug insano, vocês não fazem ideia de que bug é esse Peguei lá no canal do meu parceiro, Taylor, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o canal dele, o link, né galera Se vocês não conhecem, dá uma passadinha lá, que o canal do maluco é top, conteúdo de primeira qualidade Então, mas vamos o que interessa, vamos ao bug Então galera, chegamos na arena aí, vocês vão ver aí como foi esse bug, um bug muito top, cara A gente começou lá, olha os esqueletos, observa o balão, passa direto pela torre da arqueira e vai direto na torre do rei, cara Impressionante isso, nunca tinha visto isso no Clash of Clans, agora o balão ficou rosa, malandro Ele jogou o rei e jogou o príncipe, né, olha isso agora, ele tá atacando, né, olha lá, repara também que lá em cima, ó Passou direto pela torre, cara, eu nunca vi isso, olha isso, que espetacular, insano, malandro O bug mais bizarro que já teve no Clash Royale, pode ter certeza que é esse aí, ó Ó, a torre ficou por um fio lá, ó, o cara conseguiu defender com as hordas de servos, com os esqueletos, ó Porra, uma flecha ali já era, já destruiu a torre, aí vem aqui, ó, defender com os servinhos, né Mas olha isso, ó, tá tudo na meiuca ali, tá tudo bem agora, tá tudo ok Que porra de bug é esse, cara? Aí tá lá, ó, o príncipe está lá, ó, ó, chegou na torre, passou direto e acelerou Mas só que os servinhos mataram, olha esses esqueletinhos aqui na torre do rei Pra lá e pra cá, não fazendo porra nenhuma, nem cosquinha Cara, impressionante isso, Supercell, pelo amor de Deus, Supercell Cada dia uma coisa nova Caraca, olha lá, olha como dança, agora tá rapidinho, olha, ó Puta que pariu, malandro Caraca, e agora parece que o jogo travou, ó Tá todo mundo com o elixir ali, ó E agora, como é que faz? Ninguém consegue jogar tropa, é isso? Ó, 7, 5, 4, acabou, morte súbita Cara, impressionante isso, ó Foi pro tempo extra Tá todo maluco essa porra desse jogo, olha lá E a caveirinha tá lá, as caveirinhas não conseguem tirar É, galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Galera, olha isso Ninguém destruiu torre alguma E o Xing Ling Conseguiu 3 coroas Opa, essa porra não foi bug? Esses Chinas são foda, cara Com certeza eles manipularam essa partida, galera Tem treta aí, olha isso O que é isso, Supercell? Tem que olhar essa porra aí, Supercell Tem que olhar direitinho aí Caraca, impressionante isso, cara Como que dá 3 coroas pro camarada Se o cara não destruiu a torre? Mas tá valendo Galera, quem não for inscrito Se inscreva no canal, valeu? Tô partindo, abração Fui! Tchau, tchau Tchau